E aí, Tog, bonita a embalagem? Quero experimentar, não tem uma coqueteleira aí? Não, coqueteleira não, você quer um copo? Maurício, é, pega um copo. Cadê o voto aí? Voa! Deve estar ali no quarto. O Ian Diniz mandou assim, imagina se as notas do palco fossem divulgadas, tipo, Sebum e Ramon fazendo double bíceps, Ramon Dino, 10, Sebum, 9, como se fosse escola de samba. Uma ideia legal, cara. Uma ideia top também, cara, puta ideia. Em que ano que foi o Mr. Olimpia que teve o confronto? Foi em 94? É, que foi o Challenger, foi em 94, alguma coisa assim, não foi em 94, 2004, não lembro, foi alguma coisa assim, que os caras, um escolhia, por exemplo, era a vez do Mark Hull escolher, então ele escolhia. Faz o voto, amigo, vem cá. Dá assim. Faz um favor pra mim, filhote. Pega um pouquinho de água, pega uma medida só de salve, deixa ele concentradinho, mistura bem só pro... Gelada, se tiver, por favor. Aí pegava e fazia a pose, então o Mark Hull escolhia, ah, quero fazer pose com o Rony Coleman ali. Aí vinha o Rony Coleman e o Mark Hull escolhia a pose que ele queria, ele tipo, vai. É igual o que o Zan falou, o esporte bodybuilder não é igual o esporte futebol, que o cara chutou. É muito emocionante, cara. E tem o lado também pessoal, né? Às vezes o cara pega ranço, eu já vi muito disso, tiozão. O cara pega ranço de uma menina ali e fala, não vou dar ponto pra ela não. Eu já vi muita gente na rede social reclamar de juiz aí, assédio, umas paradas meio malucas aí que eu vi. Então, tudo isso, quando você está sob julgamento, tudo isso é sujeito, sabe por quê? Porque existem, são centenas de árbitros e são seres humanos. Caramba, foi cheiroso. Não é máquina. Não é máquina. Hoje no Olímpia, quantas pessoas pra apurar o Ramon e Cebuna? São 11 árbitros, né? É árbitro padiático. Acho que são 10 árbitros e desconsidera as notas. Não sei se é 9 ou 11. Eu sei que são muitos árbitros, pra quê? Pra fazer o mais certo possível. Por quê? As notas mais baixas são desconsideradas e as mais altas são desconsideradas. E aí, são validos 5. Então, acho que são 9. É um negócio bem legal, cara. São 9 e descarta duas menor, duas maior. É isso. É um negócio muito louco. A feira começa quando? Quinta? Quinta. Quinta. Vamos dar um rolê na feira? Amanhã já tem amador. Quero ver tendência. Vamos ficar na fila de pegar um pré-treino de alguém lá? Vamos, vamos. Vamos, e você? Caralho, na fila, pai. Então demorou. Vocês vão fazer fila lá. Não, qual foi a última vez que você pegou fila pra pegar um suplemento? Nunca pegou, não? Não, vamos falar. É difícil a gente andar na feira. Obrigado, Hans Vitor. É Todd essa parada aqui? O que que é? Bueníssimo. Não, essa daí não é... Essa daí é bueníssimo. Bueníssimo. 100% ei. Obrigado, Rô. Tem uns pedacinhos, né? Eu não senti a comparação junto com o Kinder Bueno, não. Pra mim é um Todd. Não sentiu? Opinião, né? Tem que dar a opinião certa, é claro. Programa ao vivo aqui, ninguém tá pedindo pra lá. Gostou do sabor? Melhor do que chocolate amargo. Eu não odeio chocolate. Queria ir amargo. Não, chocolate amargo não faz sentido mesmo. Chocolate amargo, pra quem gosta, tem que ser o chocolate mesmo. Tem nozes, essa parada? Tem. É, o Kinder Bueno é com nozes, né? Com avelã, na verdade, né? O chocolate em si, não ouvi falar que Kinder Ovo aqui não. Não, não é Kinder Ovo. Não é Kinder Ovo. Não é Kinder Ovo. Que é aquele... É o chocolatinho dele que tem aquele crispizinho. Que tem o avelã... Que tem o... Que tem o waifo e tem os pedacinhos de avelã. Não tô sentindo as nozes. É nozes isso aqui ou avelã? Avelã. É. É avelã. Gostou do sabor? Bom.